um clube deseja produzir miniaturas em escala em uma escala como falei pra você open de escala modo open de escala duas questões de escala caíram se ligou né falei muito pra você sobre isso então um clube deseja produzir miniaturas em uma escala de troféu que ganhou no último campeonato o troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepíbedo reto retângulo de madeira sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro que fica centralizada sobre a base de madeira o troféu em 100 centímetros de altura incluída sua base tranquilo então você tem o seguinte de forma linda e esse cara aqui daqui até aqui ele fala que tem 100 centímetros ele fala que o diâmetro dessa bolinha é 30 centímetros e fala que essa caixa tem uma base quadrada 50 centímetros de lado então ele vai fazer uma miniatura desse troféu para colocar aqui dentro uma miniatura ele vai fazer uma miniatura desse troféu para colocar aqui dentro e faz sentido porque aqui tem 50 centímetros e aqui tem 10 não tem como colocar isso aqui e aqui dentro aí ele fala assim ó a miniatura desse troféu deverá tentar ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepíbedo reto retângulo cujo as dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2 e de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos em outras palavras no mínimo um centímetro então presta atenção você vai pegar vai criar uma miniatura desse cara aqui e a miniatura desse cara a base dessa miniatura você vai colocar ela aqui a base dessa miniatura você vai colocar ela aqui de forma linda a base dessa miniatura só que a base dessa miniatura ela vai ter que ter uma distância de no mínimo no mínimo um centímetro dessas laterais e isso é um detalhezinho muito importante muito forte porque para ela ter uma distância de um centímetro dessas laterais o que que vai acontecer aqui com esse cara no meio vai acontecer o seguinte esse pedaço né esse pedaço é um esse pedaço é um um mais um dois dois menos 10 dois menos 10 quer dizer que esse cara que se transforma que oito esse cara que é um esse cara é um estudo aqui é oito então quer dizer que um mais um dois dois oito menos dois seis então quer dizer que na verdade a base a base ela só terá esse espaço para ela ser colocada essa base quadrada a sua miniatura miniatura dessa base quadrada ela só tem um espaço de seis por oito para poder entrar e aí você tá comigo certo e aí o seguinte ó a questão da zulejo não é fácil não hein eu achei a questão da zulejo fácil fácil infinito não questão da zulejo de ter muita atenção senão tu marcava opção errada então seguinte ó e deve ainda haver uma distância de exatos dois centímetros isso aqui é para o finalzinho beleza deve ainda haver uma distância de exatos dois centímetros centímetros entre o topo da esfera ó e a tampa e a tampa e deve ainda haver uma distância de exatos dois centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro então depois que você fizer isso tudo depois que você quer a miniatura depois que você descobrir a escala da miniatura você ainda tem que deixar uma folguinha uma folguinha de dois centímetros e ainda tem que rolar uma folguinha na miniatura de dois centímetros então você vai descobrir a escala automaticamente vai descobrir qual é a altura da miniatura e depois de descobrir qual é a altura da miniatura você vai ter que somar mais dois certo e aí saca como é que a gente faz a gente faz o seguinte ele diz que quer aproveitar o máximo possível de dois centímetros e ainda tem que rolar uma folguinha na miniatura de dois centímetros centímetros então você vai descobrir a escala automaticamente vai descobrir qual é a altura da miniatura e depois de descobrir qual é a altura da miniatura você vai ter que somar mais dois certo e aí saca como é que a gente faz a gente faz o seguinte ele diz que quer aproveitar o máximo possível de dois centímetros e ainda tem que rolar uma folguinha na miniatura de dois centímetros então você vai descobrir a escala automaticamente vai descobrir qual é a altura da miniatura e depois de descobrir qual é a altura da miniatura você vai ter que somar mais dois certo e aí saca como é que a gente faz a gente faz o seguinte ele diz que quer aproveitar o máximo possível de dois centímetros e ainda tem que rolar uma folguinha na miniatura de dois centímetros então você vai descobrir a escala automaticamente vai descobrir qual é a altura da miniatura e depois de descobrir qual é a altura da miniatura você vai ter que somar mais dois certo e aí saca como é que a gente faz a gente faz o seguinte ele diz que quer aproveitar o máximo possível de dois centímetros e ainda tem que rolar uma folguinha na miniatura de dois centímetros então você vai descobrir a a escala automaticamente vai descobrir qual é a altura da miniatura e depois de descobrir qual é a altura da miniatura você vai ter que somar mais dois certo e aí saca como é que então que a gente vai fazer vamos fazer esse lado aqui verá seis fazer uma escala né escala estão seguindo seis centímetros o lado do quadrado da miniatura vai ser seis centímetros vai estar para quem 50 centímetros que que você fez água o que nós acabamos de fazer foi fazer uma escala uma escala vou chamar de cá beleza não sei se tá tatuado já no teu peito aí tá toda a cabeça o carro beleza gosta de representar a escala por cá então esse cara aqui lindão ele é a parte da miniatura e esse aqui é a parte o que real então se a parte da miniatura vai ser seis e a parte real 50 então quer dizer que a escala vai ser uma escala de 3 para 25 e aí até aqui todo mundo conseguiu entender porque é isso que mata a questão você saber qual a escala que você vai utilizar sucesso show e aí seguinte ó ó e aí sacra beleza já sabemos que a escala toda disso aqui vai ter que ser uma escala de 3 para 25 porque nós montamos baseados na base e aí porque a base para ela poder ser a maior possível e aí que a gente faz agora vamos calcular a altura a altura e na escala de 3 para 25 vai ficar a altura chamei a altura de x na miniatura e aqui é o real da miniatura é o real do troféu da do troféu sem simplificou chamar no verde simplificou esse cara com esse cara aqui ficou 1 aqui ficou 4 multiplicou cruzado ficou x igual a quanto x igual a 12 centímetros então a altura da nossa querida miniatura a altura da miniatura do troféu é 12 calma a altura da miniatura do troféu 12 só que qual o detalhe final da questão nós temos que considerar que ele falou que é a altura da caixa que eu quero saber ele falou que depois de pegar a miniatura e colocar dentro da caixa nós temos que dar uma folga de dois centímetros a caixa tem que ter dois centímetros a mais que a miniatura então quer dizer que nossa altura ela vai ser 12 mais 2 então a altura da caixa vai ser 14 centímetros e aí e aí de jeito ou por geral cheirava pano fala comigo mas entenderam com coerência o raciocínio entenderam com coerência o raciocínio foi contado qual é o gabarito mais isso aí eu vi aqui é acho que é verdade a e dar e entraram lembra ver agora mesmo Show Beleza